E aí, gostou? Fique ligado, já já tem mais! Fique ligado, já tem mais! Fique ligado, já tem mais! Se por um lado é uma excelente notícia para a pecuária nacional, por outro é trabalho redobrado para a pionada e os médicos veterinários por causa do aumento nas incidências das doenças respiratórias. Elas crescem neste período por três motivos básicos. O frio, a poeira e a aglomeração do gato. Mas saiba que é possível deixar a saúde do rebanho impecável e evitar prejuízo desnecessário. Sobre este assunto, a gente conversa nesta manhã com o médico veterinário Bruno Ribeiro, da nossa parceira de conteúdos, a Vetoquinol Saúde Animal. E esta é a nossa pergunta, a nossa enquete do dia. Você já teve problemas com as doenças respiratórias aí no seu rebanho? Hashtag sim, Mauro. Eu tive problemas com as doenças respiratórias aqui na minha fazenda. Ou não, nunca tive problema algum. Participe, queremos ajudá-lo a se livrar desta situação. Acompanhe também a última reportagem da série produzida, um dos maiores e mais eficientes confinamentos do Brasil, o da família Campanelli. Hoje vamos te apresentar o SIC, o Centro de Inovações Campanelli, uma das maiores estruturas privadas de pesquisas da América Latina. É uma área do confinamento com capacidade para quase 4 mil bois, que roda experimentos de pesquisas em diversos cenários, avaliando o comportamento animal, a pegada hídrica, o consumo e a conversão alimentar. E conta até com uma estação meteorológica e de uma área sombreada, que avalia os impactos do sombreamento no desempenho e também no consumo de água. Tem ainda uma nova rodada de perguntas e respostas e esta vai para um criador de encanto no Rio Grande do Norte, que pergunta sobre cruzamentos envolvendo as raças canxinha e cenepal. Qual outra raça acasalar com essas fêmeas F1? É claro que quem tem a resposta é o nosso amigo zootecrista Alexandre Zadra. Tudo isso e muito mais agora, no Giro do Boi. O Giro do Boi Começamos o Giro do Boi desta segunda-feira informando que mais de 40% dos produtores rurais no Brasil já usam o mundo digital para fazer aquisição de insumos e máquinas. Com a tecnologia cada vez mais presente nos nossos campos de produção, o agropecuarista tem utilizado a ferramenta para abastecer a toda sua propriedade. Segundo a Triui Consultoria, a compra de insumos e máquinas agrícolas online é realizada por 41% dos empresários rurais. Ainda segundo a consultoria, com a concorrência forte de mercado, as empresas que desejam se relacionar com o agro precisam se preocupar como um todo, desde a comunicação, o relacionamento e pensar também na logística, na entrega com a mesma excelência da semente ao trator para conseguir fidelizar o cliente. E sempre é importante destacar que o nosso setor é fundamental para o desenvolvimento econômico do país, claro, na produção de alimentos e na geração de quase 20 milhões de empregos por todo o Brasil. É o agronegócio aí de vento em popa como sempre, né pessoal? E tem um estado que é o número do Brasil, né? Esse gigante agropecuário, como sempre digo aqui. Eu vou para lá, vou lá para a unidade Friboi de Pontes e Lacerda, lá no Vale do Guaporé, de onde fala ao vivo o meu amigo, engenheiro agrônomo e também gerente de originação lá da planta, Aristides Chicaroli Filho, mais conhecido como Tidinho Friboi. Bom dia, Tidinho! Bom dia, Mauro! Bom dia a todos! Tudo bem por aí, amigão? Graças a Deus, Mauro! Rapaz, amanheceu frio aqui em São Paulo hoje, parece que esse inverno vai antecipar, hein? 14, 15 graus e eu queria saber o que anda acontecendo no Vale do Guaporé aí. Continua quente? Tá frio? Como é que tá? Mauro, aqui ainda está chovendo bem, graças a Deus esse meio de tapão de chuva. Agora tá com 20 graus aqui, tá tranquilo, o tempo tá bem fechado, tá marcando chuva essa semana. Ah, que bom, né? Que bom que tá chovendo bastante, tá dando uma estendida a época, o período das águas, né? Aliás, eu estive em Goiás esse final, um grande abraço pessoal de Goiás, do Sindicato Rural, a família Machado, que me recebeu muito bem lá em Pamiri, pessoal de Catalão, pessoal de Caldas Novas, Pires do Rio, um grande abraço a todos, amanhã eu quero mostrar aqui uma cavalgada muito bacana que teve lá. E tá chovendo bastante no Goiás também, o pessoal tá faceiro lá, tá com milho bonito, com sorgo muito bonito, a segunda safra, chamada de safrinha, né? E o Tidinho também salientando aqui agora pra gente que no Vale do Guaporé de Mato Grosso também continua chovendo e tá tudo verdinho por lá, graças a Deus. Por enquanto, viu pessoal? Mas aí é hora de você se preparar pra seca que inevitavelmente vai chegar e não sabemos por quanto tempo ela vai se prolongar, é por isso que você precisa ter um plano B aí, sempre uma alimentação, um extra pra poder manter a sua produção de alimento. Bora lá homenagear a fazendeirada do Mato Grosso, meu amigo Tidinho, bora lá? Bora lá, amor, bora lá. Tá com o berrante, por favor, meu amigo Ricardinho, um abraço pra todo mundo que tá nos acompanhando, um abraço pro meu amigo Edson, lá do Paraná. Qual o melhor pasto para bezerro usar o desmame? Ô Edson, vai lá, olha, tem um site aqui, é que o pessoal ainda não tá muito habituado, apesar de ter quase 100 mil acessos por dia, é o site girodoboi.com.br. Se você ir lá no buscador e escrever lá, é pasto pra bezerros, você vai ter uma série de reportagens, entrevistas, dicas com os nossos especialistas, aliás, o próprio Tidinho, ele é agrônomo. Qual que é o melhor pasto pra bezerrada aí, ao desmame aí na região do Guaporé, Tidinho? Você sabe? É, morou aqui, no Vale do Guaporé, por um tempo que eu tava muito o pânico e os cateários da vida, o que mais fazem aqui na região. É, porque tem uma terra boa aí, o Guzão Pânico, aí você tá no Paraná, viu Edson? Você tem uma terra melhor ainda, você tem uma terra melhor ainda. Eu partiria pros pânicos mesmo, eu também tenho a mesma opinião do meu amigo Tidinho, que é engenheiro agrônomo. Mas vamos lá, vamos lá, vamos verdadeir a fazendeirada. Que boiadão, rapaz, espetáculo de gado, hein, Tidinho? É isso aí, Mauro, é isso aí, Mauro. O Lucio Mar Machado é um amigo meu aqui, cliente nosso, e amigo meu já particular de 30 anos, já tô aqui na Serda. Ele faz integração lavoura-pecuária, ele tem a fazenda São João aqui do lado, tem a fazenda União, tem a fazenda Gameleiro na Vila Bela, e ele faz um espetáculo de boi lá, Mauro. Boi semi-confinado aí, ó, com 24 roubos, um espetáculo de boi. Tudo cria dele. Cria? É gado crioulo do Lucio Mar Machado, é isso? Positivo, Mauro, positivo. Você falou pra mim que esse gado não foi confinado, é isso? Não, é semi-confinado, Mauro. Nossa senhora. Ah, deve ter sistema integrado na fazenda dele, só pode ser, hein? Com certeza, Mauro. Dá 8, 10 quilos de rações por dia no pasto, a passaria é muito boa, faz um espiquetão, né, de ser embora. Ele trata todo dia. Hum, planta lavoura também? Positivo, Mauro, positivo. Grande Lucio Mar Machado, fazenda Gameleira lá de Vila Bela, boiada acima de 24 roubas de peso, semi-confinada. Deve ter tido um rendimento espetacular esse gado dele, não, Tidinho? Positivo, Mauro, 57,5% de rendimento. Nossa senhora. Eu falo pra você, eu falo pro pecuarista, preste atenção no manejo, nessa reta final da terminação do seu gado. Se você fizer tudo direitinho, o rendimento aumenta absurdamente, dois pontos, três pontos percentuais. Bem-estar animal, você fechar o animal antes do embarque com antecipação, fazer uma dieta hídrica com esses animais pra esvaziar o rumen. Isso interfere tudo no rendimento, pessoal. Com certeza, o pessoal da Fazenda Gameleira lá do Lucio Mar e da família Machado, eles sabem que com o caminho das pedras, é por isso que eles tiveram 57,5% de rendimento de carcaça aqui com essa boiada aí, semi-confinada. Parabéns a todos eles lá, viu? E como é animal terminado em regime de pasto, um lote desse bem apartado não faria feio de jeito nenhum no circuito Nelore, etapa de Pontes e Lacerda, e o seu nome é agendado pro dia 18 de julho, é isso mesmo? Positivo, Mauro, pois já estamos aqui fazendo essa propaganda, já procurando os parceiros, né? O circuito dia 18 de julho, que vai ser aqui em Pontes e Lacerda. E isso aí, Mauro, só pra complementar o que você falou aí, nessa época muito chuvosa aqui em Pontes e Lacerda, na região do Vale, muito, muito pecuarista que tem o confinamento, ele deixa o confinamento meio parado na época das horas e vai fazendo estação, esse estiquetão, e vai tratando no pasto, tá devido ao barro também, né? E ajuda muito, foi a de Goiás, e a massa vem lá, né? Tá no plástico. Maravilha, então, um abraço a todos de lá, viu? Obrigado pelas informações, pelo registro, meu amigo Tidinho, um forte abraço pra você aí, ó. Boa semana, Edilí da Campeira, pra todos aí, no meu querido estado de Mato Grosso. Um abraço pra todo mundo que anda acompanhando o Giro do Boi, meu amigo Arão, lá de Padre Bernardo, em Goiás. Um abraço também pro Junvilli Barbosa, de Goiânia, Zé Camilo, de Salvador. Toshiro, um abraço pra você, meu patrão, lá de Naviraí, no Mato Grosso do Sul. Pro Ramon Pereira, lá de Castro Alves, na Bahia. Everaldo Ribeiro, de Valparaíso, São Paulo. Leandro Fortes, de Mucajaí, Roraima. Abraço, pessoal, de Roraima. Também pro Ney Fran, acompanhando o Giro, lá direto do Maranhão. O Lucas Monteiro, a Fazenda Santana, Tabapuã, TMP, de São Sebastião do Maranhão, em Minas Gerais. Tabapuã, Santana. Um abraço pro Antônio Silva, do Paraná. Valdecir Rocha, de Cacoal, Rondônia. E pro grande Glaucimar Souza, que todos os dias acompanha o Giro do Boi, direto de Massachusetts, nos Estados Unidos. Muito obrigado pela audiência. Um abraço também pro meu amigo, o professor Gilberto Rocha, de Botucatu, acompanhando o Giro do Boi. Ele já deu a opinião dele. Ele falou que doença respiratória nenhuma apareceu na Fazenda Experimental, a Fazenda de Pesquisa da Unesp de Botucatu. Graças a Deus, né? Deve ter tido um monte de gente com problema. E essa região sua faz frio, a região de Botucatu. Mas vai lá, participe com a gente, tá bom, pessoal? Da enquete do dia. Eu quero saber se você já teve problemas com as doenças respiratórias aí na sua fazenda. A gente quer te ajudar, tá bom? Daqui a pouquinho quem vai ajudar, na verdade, é o médico veterinário Bruno Ribeiro, falando de Mojiguassu, aqui do interior de São Paulo. Vamos continuar girando o boi pelo Brasil. Eu saí lá do Mato Grosso e desembarco lá em Marabá, no meu querido estado do Pará. Olha quem tá ao vivo comigo aqui. Vinícius Machado. Bom dia, Vini. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos, ouvinte. Tudo bem por aí, amigão? Tudo bem. Chovendo ainda na região? Chovendo. Opa. Chovendo, graças a Deus, ainda tem chovido bem. Demorou pra chegar, mas... Mas quando chegou, chegou com força. Isso mesmo. Maravilha. Vai lá, toca o berrante lá, homenageando a fazendeirada paraense. Olha essa novilhada aqui, pessoal. Nova, nova, nova. Mas olha capricho desse criador aqui, ó. Espetáculo de novilhas vindas da fazenda Pissarra. Aliás, fazenda Santa Rita do município de Pissarra. É isso, Vinícius? É isso mesmo, ó. Gadeira do nosso parceiro, José Carlos Alves da Silva, fazenda Santa Rita, que fica ali no município de Pissarra. Você vê um gado muito novo, só deu cinco animais acima de dois dentes. O restante, tudo animais, zero dente, entendeu? Gado de muita genética. Abaixo de 20 meses, pessoal. Todos os animais abaixo de 20 meses. Foi um lote relativamente grande de novilhas, 80 cabeças, né? Abraço ao José Carlos Alves da Silva, toda a equipe da fazenda Santa Rita. Do município de Pissarra, novilhada acima de 13 arrobas de peso. E você sabe que tem uma categoria no Circuito Nelore, 25º ano do Circuito Nelore, agora em 2023, que é justamente sobre carcaça de novilhas, viu, Vinícius? Se o nosso amigo José Carlos preparar um lotão desse aqui, dar um tratozinho, uma chegada a mais de uma raçãozinha, ele consegue pleitear aí um troféu, uma medalha, para participar da etapa que acontece em Marabá, se eu não me engano, dia 11 de julho. É isso? É isso mesmo, Alves. A etapa de Marabá acontece no dia 11 de julho. E até pedi a todos os parceiros, clientes aqui da gente, da unidade Marabá, que queiram estar participando, as inscrições já estão abertas. Está encostando aqui com a gente, tomando um café para estar participando. Opa! Aí, pessoal, já está, também já estão abertas as inscrições para a etapa do Circuito Nelore, no meu querido município de Marabá, no Pará, a 25ª etapa, que acontece repetindo no dia 11 de julho. Vai lá, garanta uma vaga para você participar das várias e várias modalidades deste ano. Mais algum recado para a fazendeirada paraense, meu amigo Vini? Vou desejar um bom dia a todos os produtores do Brasil inteiro. Maravilha, um abraço para você. Obrigado aí pelas informações, pelo registro. Um abraço para o meu amigo Manuel, lá de Bataiporã, no Mato Grosso do Sul. Que novelhada top, Manuel. Está passando a hora de se abater esse gado já. Essa novelhada sua, pelo pouco que eu conheço aqui de gado, já passou de 15 arrobas, hein? Um abraço também para o meu amigo Roberto Lara, lá do Rio Grande do Sul, todo dia acompanhando o Giro do Boi, tomando um chimarrão. Assim como o meu amigo Barreto, lá de Itaberaí, no meu querido estado de Goiás. O Barreto está tomando um tereré em Goiás e o Roberto Lara, lá no Rio Grande, tomando um chimarrão maravilha. E muita gente tomando um cafezinho quentinho, acompanhando a nossa prestação diária de serviço. Obrigado mesmo pela audiência, pessoal. E agora vamos a mais uma rodada de perguntas e respostas. Já sabe, alguma dúvida aí na sua fazenda? É só mandar para a gente que o Giro do Boi responde. O Alberone Neri, conhecido como o Zezinho, lá da fazenda Tataíra, da cidade de Encanto, no Rio Grande do Norte, nos procurou relatando que entourou matrizes mestiças com o reprodutor cenepol e ele adorou o resultado, adorou a bezerrada. Na segunda geração, eles colocaram um touro canxi nessas fêmeas e agora eles querem saber para onde vão. Qual uma outra opção de raça eles podem jogar na novilhada canxin com o cenepol? Quem vai tirar a dúvida do Zezinho, é claro, é ele. Usou o tecnista Alexandre Zadra. Está aqui na tela a resposta. Olá, seu Zezinho, tudo bem? Obrigado pela pergunta. Essa fêmea que você tem, que o senhor tem canxin com o F1 cenepol nelore, ela é, apesar de ser filha de um animal 5 oitavos, a gente lembra que a mãe cenepol nelore é 100% tropical. Ou seja, você jogou um animal que é 5 oitavos europeu, 62% europeu, nessa F1 cenepol nelore, que é tropical. Assim você faz um animal que é 31% de raças do frio, quando você cruza um canxin nessa fêmea cenepol nelore. Ou seja, ela tem 70% de tropicalização, de adaptabilidade, como eu costumo dizer. É muito adaptada e o senhor gerou heterose excelente. O canxin vem de charolês, 5 oitavos, jogou numa fêmea que é uma taurina zebuína, excelente, vigor híbrido, heterose e complementariedade, já que o canxin é de maior porte e a cenepol nelore é mais precoce. Excelente cruzamento, parabéns. Agora, o que jogar em cima? Já que você gerou uma fêmea que é 31% de raças do frio, já que ela é filha de uns 62% do canxin, né? Sobre uma cenepol nelore que é do calor, então você tem fêmeas aí que são 70% do calor. Você ainda pode jogar bimestiços ou mesmo o caracu ou bonsmara. O caracu, você gerará animal novamente muito tropicalizado, com heterose máxima, animais de maior porte. O bonsmara, como ele tem o metabolismo de um bimestiço, o senhor estará gerando uma heterose de 100% com o bonsmara sobre o seu gado, as filhas do canxin. E também tem os bimestiços, como brancos e bráfor, excelentes opções também. Um pouco menos heterose, mas como tem touros super provados, a gente conhece os touros, hoje, brancos e bráfor, o trabalho do brancos e bráfor é excelente, como genética, a gente sabe recomendar bem os touros para cada situação, então pode utilizar o brancos ou bráfor. Então, primeira opção é bonsmara, depois caracu ou brancos e bráfor, ok? Todos esses vão cobrir aí no calor seco da sua região. Se for um calor úmido, prefira o caracu ou mesmo o bonsmara. Se tiver um brancos ou bráfor da região, compre-os aí na região mesmo, que estarão um pouco mais adaptados, ok? Valeu, Zadra. Fica aí a dica para o nosso amigo Zezinho Potiguar, que perguntou sobre raças e cruzamentos, e é claro, o nosso amigo Alexandre Zadra respondeu. A seguir, vamos tratar de sanidade bovina e das doenças que acometem e se agravam ao rebanho brasileiro com a chegada do inverno e também da temporada de confinamento. 7 milhões de cabeças. Este é o número que se espera de animais que deverão ser engordados este ano em confinamento no Brasil. Se por um lado é uma excelente notícia para a pecuária brasileira, para a pecuária nacional, por outro é trabalho redobrado para a pionada e também para os médicos veterinários por causa do aumento nas incidências das doenças respiratórias. Elas crescem, pessoal, neste período por três motivos, o frio, a poeira e a aglomeração do gado. Mas saiba que é possível deixar a saúde do rebanho impecável. E bora lá, a enquete do dia. Você já teve problemas com as doenças respiratórias aí no seu rebanho? Diga lá, hashtag se já tive problemas aqui na minha fazenda com doenças respiratórias ou não. Doenças respiratórias nunca me visitaram, nunca visitaram o meu gado e isso é maravilhosamente bem, né, pessoal? Depois do intervalo, tem as dicas e as orientações com o veterinário Bruno Ribeiro. O Giro do Boi volta já! Você pode acompanhar o Canal Rural nas redes sociais. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo agro, com atualizações diárias. Para seguir no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e Twitter, é só procurar como arroba Canal Rural. Acompanhe também nas plataformas de streamings do Canal Rural os nossos podcasts. Giro do Boi, Canal Rural Clima, Lancecast e muito mais. Ouça curiosidades e informações aqui no Canal Rural. Acompanhe todos os dias em nossa programação as principais cotações em meteorologia. Informações para o produtor e expectativa para as próximas safras. Pecuária no Brasil e no mundo. Um giro com oportunidades e dados da pecuária, análises de mercado, técnicas de manejo, logística, suinocultura e avicultura. Principais informações para quem produz. Produzir mais e melhor. Sustentabilidade. Mostrando tudo o que o produtor precisa saber para enfrentar os desafios da pecuária do futuro. Jornalismo em tempo real. Especialistas, dados, estatísticas, feiras e eventos. Tudo o que acontece no agro, você vê aqui no Canal Rural. Mosca do Chifre é um incômodo enorme. Estressa o rebanho por completo e a queda na produtividade pode atirar quase 20%. A Vetocinol traz uma solução eficaz para esse problema. Fiprotag 210 é um brinco inovador para tratar infestações causadas pela mosca do chifre. Rápida ação com efeito prolongado de até 210 dias. O único que tem fipronil com dias de novo. Fiprotag 210 é produtividade e sossego para seu rebanho. Vetocinol.com.br. Ligue 0800-741-1005. Você já baixou o aplicativo Lance Rural aí no seu celular? Basta ir na sua loja de aplicativos, buscar e baixar o Lance Rural. Feito download, faça o cadastro e você já acessa a agenda e lista de eventos. Ao clicar em um evento ao vivo, como por exemplo um leilão, você já consegue assistir. E você consegue acessar o catálogo, vídeos e conteúdos daquele leilão sem deixar de acompanhar os lances. Você também pode participar dos leilões dando lances através do WhatsApp da leiloeira, clicando em apenas um botão dentro do leilão. O aplicativo Lance Rural ainda te avisa quando o leilão vai começar, enviando notificações direto para o seu celular. Assim, você não perde nenhuma oportunidade. Baixe já a mais moderna e completa plataforma da Pecuária Nacional. Disponível na Google Play e Apple Store. Muito bem, pessoal. Já estamos de volta com o Giro do Boi. Estamos chegando na estação seca do ano. O inverno também promete agora em 2023. É hora da temporada de confinamento. Se tudo sair como planejado, este ano devemos engordar em coxo mais de 7 milhões de cabeças, número um pouco superior ao do ano passado. Para os recriadores e invernistas, muitas mudanças na dieta dos animais também são necessárias. Já no caso dos confinadores, além do capricho na alimentação, eles precisam ficar atentos com as questões sanitárias, principalmente com as doenças respiratórias. A situação se agrava com o frio, a poeira e a aglomeração dos animais. Bom, para ajudar o fazendeiro a amenizar essas questões, esses problemas respiratórios no rebanho, eu converso agora nesse exato momento ao vivo com o médico veterinário Bruno Ribeiro, ele que é coordenador de vendas da nossa parceira de conteúdos, a Vetoquinol Saúde Animal, e nos atende direto da cidade de Mojiguassu, aqui no interior do estado de São Paulo. Doutor Bruno, muito bom dia, seja bem-vindo novamente ao Giro do Boi. Bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham aí pelo Giro do Boi. Bom, e essa é a enquete do dia, tá bom, pessoal? A pergunta do dia, coloca na tela, a última chance, no final da entrevista com o doutor Bruno, a gente vai mostrar o resultado. Você, pecuarista, já teve problemas com as doenças respiratórias no rebanho? As doenças o doutor Bruno vai relatar para a gente já já quais são as principais que acometem o nosso gado, tá bom? Principalmente em confinamento. Vai lá, esse é o nosso WhatsApp, esse número de telefone aí embaixo, no seu rodapé. Vai lá, hashtag sim, já tive problema, ou hashtag não. A gente não teve problemas, na verdade, o que a gente quer mesmo é ajudar a fazendeirada brasileira a se livrar desse mal. Mas vamos lá, doutor Bruno. Bruno, primeiramente, quais são as doenças respiratórias que mais acometem o gado nesse período de entre-safra, nesse período de inverno? Mauro, nesse período a gente vai lidar com uma série de doenças que acometem o sistema respiratório do bobeiro. Entre elas, as principais, as bronquites, as broncopneumonias, a própria influenza, né, que é a gripe, mas a mais conhecida, a mais comum é a própria pneumonia. E todas são gravíssimas, né? Sim, sim, todas, dependendo do grau aí, podem levar a óbito. Ó, chega a matar o gado, viu, pessoal? No confinamento, a situação se agrava, doutor Bruno? Sim. De que forma? Ali você acaba tendo um ambiente muito profício, né? Você tem uma alta densidade, né? Uma aglomeração de animais, pode dizer, um pequeno espaço. E aí você acaba tendo essa transmissão muito facilitada, né? Com essa aglomeração. E também, normalmente, nessa época do ano, a gente se depara muito com uma seca. onde existe a questão da poeira. Esses animais vão estar ali, né, de certa forma, inalando. Então, você também pode ter quadros da doença por questão aspirativa. Entendi. A gripe do boi, vamos dizer assim, o resfriado, a gripe que o boi pega, é parecida com a nossa, passa de um animal para o outro? Sim. Muito parecida. Que coisa, hein, pessoal? Aí, imagina você. A gente ainda consegue se proteger. Coloca uma máscara, usa um lenço, se isola, toma um medicamento. Agora, e o boi? Que é 100% dependente da gente. Você não tratá-lo, não cuidar dele lá, isolar talvez um animal. Isolar um animal que esteja com sintoma de doença respiratória é a melhor alternativa? A gente precisa ter um curral de emergência dentro do confinamento? O senhor orienta isso, doutor Bruno? Mauro, essa é uma das principais situações que a gente tem que ficar muito atento. Assim que detectado esse animal, seja com sintomas clínicos, ali durante a ronda sanitária que normalmente a gente faz, esse animal tem que ser isolado para primeiramente evitar essa transmissão, ele está cometendo outros animais sadios daquele lote, assim também para que a gente comece logo o tratamento desse animal. Entendi. A orientação que a gente coloca o quê? Numa manga, numa remanga, ou isola, ou a gente pode fazer um piquete menorzinho, meio que isolado do grupo como um todo. Pode ser, pode ser, né? Normalmente o pessoal chama aí de um curral hospital, pode ser uma manga menor. O interessante mesmo é que se isole esse animal o mais rápido possível, assim que detectados os primeiros sintomas dele. E quais são esses sintomas da DRB? DRB significa doença respiratória bovina, doutor Bruno? Perfeito, Mauro. Os principais sintomas, como a gente está com a doença respiratória, é realmente a dificuldade na respiração que esse animal vai apresentar. Então fica aquele animal batendo, né? O famoso animal que está batendo, uma respiração um pouco mais abdominal. Esse animal vai ficar um pouco isolado do restante do grupo, não vai procurar o coxo. Tendo ali a ronda sanitária, é muito fácil, digamos assim, fácil de detecção. E alguns sintomas também muito clássicos, como corrimento nasal, corrimento ocular, vai ficar um animal prostrado, orelha caída, pelo arrepiado. Esse tipo de sintoma. Entendi. No cavalo é fácil a gente detectar, né? Por exemplo, o famoso garrotilho, né? Garrotilho, dá aquele catarrão nas narinas do cavalo. No boi é meio que semelhante o sintoma? Você pode ter esse tipo de sintoma, tá? Você vai aí desde um corrimento nasal mais aquoso, né? Mais aquele líquido. E aí, dependendo do grau, você pode ter até a presença de pulos ali. Então é semelhante assim. Uma menor intensidade, mas semelhante. Agora, de uma coisa não podemos escapar, né? Boi no confinamento. Com o doente, é dinheiro jogado fora, é perda de peso inevitável, doutor Bruno. Sim, com certeza, com certeza. Bom, e a nível de pasto, as doenças respiratórias também acometem um rebanho? Sim, também acometem, principalmente agora, que a gente está indo aí para essa época do desmame, da bezerrada. Então você já está submetendo aquele animal a um estresse. E aí, se você não tiver uma pastagem adequada, esse animal vai ter uma condição corporal já abaixo. E dentro desse quadro de estresse aí, a imunidade dele vai cair. E quando a gente trata de doenças respiratórias, a gente está sempre falando de bactérias oportunistas. Então elas vão detectar essa baixa imunidade do animal e vão estar, sim, podendo infectá-la. Eu tinha um grande amigo meu, pecuarista, ele tinha várias áreas de capões, árvores na fazenda, e ele tinha zero de doença respiratória no seu gado de pasto. E acho que aqueles capões, aquelas árvores, acabam ajudando a segurar, amenizar aquelas baixas temperaturas. Por isso a importância de você cuidar das áreas de APPs, essas coisas, ter capões na sua propriedade. Ajuda bastante também nesse aspecto, tá bom, pessoal? Você tem noção qual é o percentual, doutor Bruno, hoje de incidências, a quantidade de animais que sofrem com as doenças respiratórias aqui no Brasil? Mauro, hoje a gente trabalha muito com um percentual próximo dos seus 8% a 8,5%. Nossa, é alto. É o número de Brasil, porém, isso varia muito para cada propriedade, para cada região, época do ano, mas é algo em torno disso. É um número grande, viu? Um número muito grande. De cada 100 cabeças, pelo menos 8 adoecem nessa época do ano, é muito dinheiro jogado fora. Qual que é a... Aliás, queria mandar um grande abraço ao pessoal da Vetokinol. Eu estava lendo agora de madrugada um pouquinho sobre a empresa. Ela tem quase 100 anos de existência e, de um tempo para cá, ela se tornou uma das 10 maiores empresas do ramo veterinário do mundo. Do mundo. E desponta absurdamente. Um abraço para o meu amigo Jorge Espanha. Um abraço para o Coutinho, que está nos acompanhando também. Graças a esses profissionais aqui que têm ajudado muito, muito, muito mesmo a fazenderada brasileira. E quais são as orientações da Vetokinol, Bruno, para poder ajudar o pecuarista, seja ele que vai trabalhar em regime de pasto nessa seca, ou principalmente o confinador que está preparando para fechar o seu gado? Bom, Mauro, o principal é a rápida detecção desse animal. Assim que a gente fizer essa detecção, fazer o isolamento desse animal e entrar o quanto antes com um tratamento efetivo. Aí, no caso, a gente tem um tratamento próprio para esse quadro, que seria o nosso forcil, e uma divulgante, que seria o tolfedine. Então, a gente fazia um tratamento com antibiótico e anti-inflamatório. E para que a gente traga aí uma rápida cura para esse animal, o muito importante é que esse animal, quanto antes tratado, ele volte àquele lote de origem dele, não ficando aquele boi para trás, o famoso boi que fica mais leve do restante do lote, e amenizando aí, né, tentando amenizar as perdas com esses animais acometidos pela doença. Entendi. A gente, eu mesmo essa semana, eu já vou tomar minha vacina contra a gripe. Ah, contra a gripe. Eu, 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 Mauro. Já estou com cinquentinha já, pessoal. Tem que tomar, tem que me cuidar. Já tem uns três anos que eu faço isso, esse é o quarto ano, nunca mais peguei gripe. Então, a gente tem que confiar nesses estudiosos aqui da medicina humana e animal também. A minha pergunta é, o senhor falou muito em tratamento curativo. Tem uma forma preventiva eu evitar que o meu boi adoeça nessa época? Por exemplo, doutor Bruno, agora, a partir da semana que vem, atenção você que vai vacinar pela última vez aí contra a febre aftosa. Aqui em estado de São Paulo tem que vacinar, aliás, houve até uma inversão no calendário, viu? Atenção você aqui de São Paulo, no ano passado, em maio do ano passado, você vacinava o gado até 24 meses e esse ano o governo resolveu determinar que você vacine o rebanho inteiro, de mamando a caducando, agora, maio, tá bom? Aí só em novembro é que você vai vacinar até os dois anos de idade. Então você vai ser obrigado a levar o gado para o curral, né? Lá para o tronco de contenção para ministrar a fazenda contra aftosa. Tem como eu já aproveitar esse manejo e aplicar alguns medicamentos que possam prevenir que meu boi adoeça agora no inverno, doutor Bruno? E quais são essas vacinas? Existem, sim, Mauro. Hoje no mercado existem vacinas próprias para sistema respiratório. Logicamente, elas não conseguem aí dar uma proteção de 100% nesse animal, porém, elas evitam muito que o quadro se agrase. Então, fica um tratamento, esse animal vira a pegar a doença, fica um tratamento mais fácil, digamos assim. A doença não vem na forma mais forte, ela vem um pouco mais branda. Mas é importante, sim, aproveitar esse momento que vai fazer esse manejo, principalmente nós aqui em São Paulo, devido à vacinação da teca afetosa, e já aproveitar e fazer o controle das verminoses, dar uma olhada naquele protocolo sanitário contra as verminoses. As verminoses têm também a vacina de raiva, a vacina de constridiose. Existem aí essas vacinas que a gente pode estar aproveitando esse momento. E o legal desse momento também, eu acredito que é ali junto com a equipe de funcionários da fazenda, fazer um bom treinamento para sempre estar atualizado nas boas práticas desse manejo, na aplicação de vacinas. Enfim, é um momento que a gente pode aproveitar para fazer bastante reciclagem aí da equipe também de funcionários de cada propriedade. E vocês têm técnicos suficientes aí para poder ajudar? É bacana que o pecuarista faça, junte lá, vizinho de porteira, vizinho de cerca, junte lá um grupo de vaqueiros, de boiadeiros, capatazes, enfim, gerentes, o próprio dono lá, junte o número o maior possível. E acho que eles têm profissionais que podem ir lá, com um agendamento prévio, dar uma palestra explicando quais são essas doenças respiratórias, como você deve fazer. Existe essa possibilidade, Bruno? Sim, perfeitamente, Mauro. A gente pode, sim. Nós, da Deputinol, estamos à disposição, a campo. Cada propriedade aí pode ter esse tipo de treinamento. É só entrar em contato com a nossa equipe aí da sua região. Você vai ser bem atendido e a gente pode, sim, fazer, participar dessas reciclagens, desses treinamentos, que são fundamentais aí para a equipe estar bem condicionada a fazer uma boa onda sanitária, uma rápida detecção dos animais, não só acometidos por doenças respiratórias, mas entre outras também. Maravilha. Um abraço, pessoal, do Rancho Belo Horizonte, lá de Santa Luzia do Pará. Todo mundo acompanhando o Giro do Boi. Um abraço para o Gil, para o Leandro Fortes, perguntando se a pneumonia mata o gado. Mata, sim, e com força. Toma cuidado, viu, Leandro? Para o Emerson Carlos, para o Zé Flávio de Sorriso, Mato Grosso, Carlos de Uberlândia, para o Paulo Guedelha do Maranhão, para o Venâncio também do Maranhão, para o Flávio Machado, Sítio Alvorada, lá em Guatemi, cidade boa, fronteira com o Paraguai. Um abraço, pessoal, de Guatemi, lá no Mato Grosso do Sul. Todo mundo ligadinho no Giro do Boi. Bom, mas eu quero saber... Hoje teve uma pergunta. Eu quero saber o resultado agora. Vou ter um pouquinho aqui na frente da tela. Hoje a minha pergunta foi essa aí, pessoal, nossa enquete do dia. Você, pecuarista, já teve problemas com as doenças respiratórias no rebanho? Meio a meio, rapaz. Olha que coisa. Sim, Mauro, eu tive problemas já com as doenças respiratórias aqui no meu rebanho. E outros 50% disseram que não. Não tive problemas aqui com doenças respiratórias no rebanho. O que você achou desse resultado aí? Está meio a meio equilibrado o trem aqui, Bruno, mas é fato que o problema existe. Sim, sim. O problema existe. O problema, ele possa, em algumas épocas do ano, igual agora, a gente está indo para a época de inverno, né? Grande parte do Brasil é um inverno mais seco. Então, provavelmente, agora tem que ficar um pouco mais atento, mais alerta, porque é a sazonalidade, digamos assim, das doenças respiratórias. Maravilha. Abraço, Jócio Costa, lá da Serima, de Miranda. Bruno, um abraço para você, meu patrão. Bruno Ribeiro, falando ao vivo conosco com o Giro do Boi, com a Fazendeirada Brasileira, direto de Mojiguassu. Já disse que toda a equipe da nossa parceira de conteúdos Avetoquinol já está a postos nesse início de semana, prontinha para poder ajudar a Fazendeirada Brasileira. É só buscar esse profissional mais próximo de você, tá bom, pessoal? Obrigado, Bruno. Boa semana, meu irmão. Apareça sempre aqui no Giro. Eu que agradeço, Mauro, uma excelente semana a todos e contem conosco. Grande abraço. Em instantes, vamos acompanhar a última reportagem especial produzida num dos maiores e mais eficientes confinamentos do país. Conheça o Centro de Inovações Campanelli, talvez a maior estrutura privada de pesquisa da América Latina. É uma área do confinamento, pessoal, com capacidade para quase 4 mil bois, que roda experimentos em pesquisa em diversos cenários. Avaliação do comportamento do animal, pegada hídrica, consumo e conversão alimentar e os impactos do sombreamento no desempenho do gado e também no consumo de água. Os detalhes, a gente confere depois do intervalo. Até já! Acompanhe todos os dias em nossa programação as principais cotações em meteorologia. Informações para o produtor e expectativa para as próximas safras. Pecuária no Brasil e no mundo. Um giro com oportunidades e dados da pecuária, análises de mercado, técnicas de manejo, logística, suinocultura e avicultura. Principais informações para quem produz. Produzir mais e melhor. Sustentabilidade. Mostrando tudo o que o produtor precisa saber para enfrentar os desafios da pecuária do futuro. Jornalismo em tempo real. Especialistas, dados, estatísticas, feiras e eventos. Tudo o que acontece no agro, você vê aqui no Canal Rural. Sabe aquele parceirão para a vida toda que você pode contar nos maiores desafios? Na pecuária de resultado, esse parceiro é Roboforte. Roboforte é um suplemento nutricional injetável que acompanha o dia a dia do rebanho e enfrenta os maiores desafios ao lado do pecuarista de sucesso. Então já sabe, né? Para melhor dos resultados da pecuária, com outro seu parceirão que nunca te deixa na mão. Roboforte, seu aliado mais forte nos maiores desafios. É pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O bovitanda de espeque do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no bovitanda de espeque do Brasil para garantir um gado saudável. A de espeque do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. Há 40 anos investido em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e aceno embaixo. Já de volta com o Giro do Boi, vamos conferir agora o sétimo e último episódio da série de reportagens especiais que mostra o trabalho realizado pelo Confinamento Campanelli, um dos maiores e mais eficientes projetos de terminação intensiva do Brasil. Bom pessoal, hoje vamos falar do SIC, o Centro de Inovações Campanelli, uma das maiores estruturas privadas de pesquisa da América Latina. É uma área do confinamento com capacidade para quase 4 mil bois, que roda experimentos de pesquisas em diversos cenários, avaliando o comportamento do animal, a pegada hídrica, o consumo e a conversão alimentar. Conta ainda com uma estação meteorológica e uma área sombreada, que avalia os impactos da sombra no desempenho e também no consumo de água. E recentemente, a equipe fechou os dados dos primeiros 4 anos de avaliações sobre o sombreamento e as informações você confere a partir deste exato momento na reportagem de Marco Ribeiro. Pode rodar. Há 4 anos, nossa equipe de reportagens esteve aqui no confinamento, acompanhando o início das operações no Centro de Inovação Campanelli. Uma área experimental com o intuito de produzir informação científica com maior proximidade da realidade dos confinamentos comerciais do Brasil, principalmente em relação ao volume de animais avaliados. 4 anos se passaram e a equipe da Campanelli já colhe os primeiros frutos. O Brasil faz um trabalho formidável dentro das universidades, só que na grande maioria das vezes os testes que são feitos em confinamentos, em bovinos confinados, são em lotes pequenos de animais. E a gente viu uma necessidade de ter um confinamento. Eu não estou aqui tentando ocupar o espaço da pesquisa dentro das universidades. Essa é importante e é uma coisa fantástica para o Brasil. Mas entre a universidade e a adoção comercial daquela tecnologia, eu acho que falta um estudo com grande número de animais. E é aí que a gente entra no nosso centro de pesquisa. Então a gente entra pegando uma tecnologia que foi validada com 30, 40 bois dentro de uma universidade e vê isso aí de fato o que acontece no dia a dia de um confinamento com 4 mil bois. O confinamento nosso de pesquisa tem 4 mil bois. É um tamanho de muitos confinamentos comerciais por aí. Há 4 anos atrás, quando vocês visitaram, a gente tinha uma estrutura com 1.760 animais, nesse tipo de modelo large pen, que são 32 bairros com 55 bois. Após o sétimo estudo, a gente percebeu que daria para ir até um pouco mais longe. E há aproximadamente 6 meses atrás, nós duplicamos a capacidade da nossa estrutura. Então hoje, nesse modelo de large pen, a gente roda estudos com 3.520 animais. Tendo também um spoiler da sombra, a gente percebeu que algumas tecnologias funcionam em convergência com a sombra. Então hoje, metade dos bois, ou seja, 1.760 bois estão sob sombreamento. E outros 1.760 estão em uma situação típica de confinamento brasileiro, ou seja, sem acesso à sombra. Então com isso a gente aumentou a nossa sensibilidade estatística, que na época é o assunto discutido. E a gente consegue ter duas variáveis para ser explorada. O animal que a gente acredita que é o animal que vai ser o animal de confinamento no futuro, com melhor conforto térmico, comparado a uma situação hoje do confinador, que é sem o acesso à sombra. Quase que 100% das nossas pesquisas, até hoje, foram voltadas para a parte de avaliação de aditivos na nutrição animal. E é basicamente nisso que a gente tem avaliado, além de outras tecnologias relacionadas ao confinamento. A gente já trabalhou desde a avaliação de levedura, de óleos essenciais, até a avaliação de minerais na nutrição desses animais que a gente avalia aqui dentro do nosso confinamento. O objetivo é sempre fazer o animal converter melhor, responder melhor a parte nutricional, isso? Sim, esse é o nosso principal objetivo. Esses nossos parceiros buscam entender se as tecnologias funcionam, principalmente nesse quesito, de performance, ou na questão de comportamento, ou resposta fisiológica, ou de melhoria de bem-estar. Então, geralmente, a resposta que a gente busca está relacionada com isso. O nosso lado é tentar entender também a dor da fazenda, tentar usar essa ferramenta junto com a Tecnobif para tentar melhorar o resultado dentro da fazenda. Porque tem tecnologias que são totalmente aplicáveis, que a gente fica buscando, Marquinho, o retorno econômico da tecnologia. Então, às vezes, você tem uma molécula que te custa 10 centavos por dia e te retorna a 30. Você tem, às vezes, uma molécula que te custa 2 centavos e te retorna a 10. Então, a gente fica tentando achar o que é o melhor tecnologia para a gente, de fato, usar e para cada circunstância. Um dos principais experimentos, e eu acho que ficou como marco na história desse confinamento experimental, foi a avaliação da estrutura de sombreamento que a gente tem aqui. Essa estrutura, quando ela foi avaliada, ela impactou bastante nos resultados que a gente encontrou. E os ganhos em carcaça, em deposição de carcaça, eles foram bastante relevantes. Os animais mantidos sob a sombra, eles tiveram um desempenho muito maior do que os animais ao sol. E isso eu acho que é válido para uma replicação a nível de qualquer confinamento em termos de Brasil. Fora isso, a gente já encontrou bastantes resultados relacionados com desempenho, com eficiência alimentar dos animais, com melhoria do conforto térmico também. E aí, entre isso, a gente vai a cada experimento descobrindo um novo resultado, gerando uma nova pergunta para outros experimentos. Cumprindo minha promessa de 4 anos atrás, eu estou aqui muito feliz de divulgar os resultados. Inclusive, há 10 dias atrás, a gente publicou um artigo em uma revista científica de alto impacto, na Frontiers of Veterinary Science. E nesse estudo da sombra, a gente chegou a resultar de 90 gramas a mais por dia de ganho de peso, 8,5 kg a mais de carcaça, uma conversão de aproximadamente 4,6%, melhoria de conversão. E a gente também provou a tese de que o animal com acesso à sombra ingere menos água. Então, nos dias mais quentes, os animais que tiveram acesso à sombra ingeriram cerca de 3,5 litros a menos de água por dia. Se fizer um cálculo, uma operação igual a nossa, que são 30 mil bois estáticos, esses 100 dias muito quentes, isso resulta em uma economia hídrica de aproximadamente 7 milhões de litros de água por ano. Que é, se eu dividir um consumo de 143 litros, que é o consumo per capita aqui em São Paulo, isso resulta em um consumo de uma cidade de 48 mil habitantes. Um consumo diário, sim, de uma cidade de 48 mil habitantes. Quando combinados os dados das áreas sombreadas com os experimentos nutricionais, a sinergia entre as tecnologias proporcionou mais ganhos em conjunto. A gente testou um blend de óleos essenciais e também de deveduras inativadas. Quando você fornece ele em conjunto com o monenzina, a gente percebeu que os animais foram na ordem de 4% mais eficientes e também nós misturamos a temperatura subcutânea e intraperitoneal dos animais. Então, quando você faz essa mistura desses três aditivos, reduz na ordem de 1 grau a temperatura tanto subcutânea quanto intraperitoneal. Isso, em termos fisiológicos, é uma grande diferença, sabe? 1 grau é o que se difere de você de estar em febre ou não, né? No caso, você pode utilizar o mesmo raciocínio. Então, a gente conseguiu fazer uma conjuntura agora de como associar a nutrição com o melhor estruturamento do seu confinamento. A gente percebe que, principalmente no caso da sombra, os animais passaram mais tempo deitados ruminando. Isso a gente misturou aqui dentro. A taxa respiratória foi menor também. E tudo isso é um tijolinho que você vai colocando em cima do outro que dá, no final, sua resposta de performance, né? De desempenho. Que maravilha, né, pessoal? Essa foi a sétima e última reportagem produzida lá no confinamento Campanelli. Todas elas estão lá no site do Giro do Boi. E coincidência ou não, hoje, 24 de abril, é o dia do boi. Data em que a gente comemora também, homenageia o pecuarista brasileiro em nome do confinamento Campanelli. A gente aqui do Giro do Boi, do Canal Rural e de todos os patrocinadores, entre eles a Friboi. Queria parabenizar a todos os pecuaristas do Brasil pelo Dia do Boi. Intervalo comercial na volta tem a previsão do tempo. O Giro do Boi volta já. Você pode acompanhar o Canal Rural nas redes sociais. Fique por dentro de tudo o que acontece no mundo agro com atualizações diárias. Para seguir no Instagram, LinkedIn, Facebook, YouTube e Twitter, é só procurar como arroba Canal Rural. Acompanhe também nas plataformas de streaming do Canal Rural os nossos podcasts. Giro do Boi, Canal Rural Clima, Lancecast e muito mais. Ouça curiosidades e informações aqui no Canal Rural. É pessoal, aqui no campo é assim. Passamos a nossa vida lidando com o gado. Sabe o que engorda mesmo o rebanho? O Bovitanda Dispec do Brasil. Na minha fazenda, eu confio no Bovitanda Dispec do Brasil para garantir um gado saudável. A Dispec do Brasil está há 40 anos caminhando ao lado dos criadores. 40 anos de investimento em pesquisa e tecnologia para produzir os melhores produtos para a pecuária nacional. Eu uso e assino embaixo. Com 95 bilhões de quilômetros quadrados e 7 bilhões de habitantes, Santa Catarina é um oásis do cooperativismo. Somos mais de 3 milhões de associados. Cooperar está em nosso DNA. E é para esse povo todo que a Feco Agro criou o programa Cooperativismo em Notícia. Porque a nossa missão é dar visibilidade a quem nos dá segurança. Por isso, não perca todo sábado, às 8h30 da manhã, aqui no Canal Rural. É o cooperativismo catarinense encantando o mundo. Cooperativismo em Notícia. É um oferecimento de Fertilizantes Feco Agro. O adubo do cooperativismo catarinense. Ei você, telespectador que nos acompanha aqui na tela do Canal Rural. Gostaríamos de saber o que deseja assistir. Mande para o nosso WhatsApp dicas e sugestões, opinião. É super simples e fácil. Vamos te explicar. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code e pronto. Você será direcionado para o nosso WhatsApp no número 11-943-22-0532. Participe! Muito bem pessoal, já estamos de volta com o Giro do Boi. Sem perda de tempo, vamos direto conferir a previsão do tempo para todo o país com a meteorologista Amanda Souza. Bom dia, Amanda. Olá, muito bom dia, Mauro. Bom dia a todos que nos acompanham através do Giro do Boi. O frio perdeu intensidade e a semana já começa com gradual elevação das temperaturas. Mas antes da gente conferir os destaques de hoje, vamos às nossas interações desta segunda-feira. A primeira pergunta é do José Carlos da Silva, da Fazenda Santa Rita, em Pissarra, no Pará. Tem previsão de continuidade das chuvas. No decorrer desse finalzinho de abril, também começo de maio, são esperadas pancadas regulares. Mas pancadas rápidas, intercaladas com períodos de sol, em que os produtores conseguem avançar com as atividades de campo. No somatório, são esperados cerca de 75 milímetros de chuva até o dia 4 de maio. A segunda interação de hoje é da Fazenda Barra Bonita, em Jardim, no Mato Grosso do Sul. Pancadas também podem acontecer nessa reta final do mês de abril. Mais episódios com baixos acumulados. Depois teremos uma janela de tempo aberto entre o finalzinho de abril, comecinho de maio. Volta a chover no dia 3 de maio. Mas no somatório, são esperados apenas 40 milímetros de chuva. Durante esta segunda-feira, o tempo firme ainda vai predominar em uma boa parte do país. Em todas essas áreas claras do mapa, desde o Rio Grande do Sul até partes do Nordeste, condição de tempo firme, com o céu claro, ensolarado, sem muita presença de nebulosidade. A chuva segue mais organizada ainda na região norte. Principalmente nas áreas mais escuras do mapa, são esperados volumes entre 20 e até 70 milímetros nesta segunda-feira, não se descartando o risco de algum transtorno. Agora, por conta já da aproximação de novas instabilidades, o tempo volta a ficar mais instável. E já tem previsão de chuva hoje à noite em áreas do oeste do Rio Grande do Sul. Ainda serão pancadas rápidas, isoladas, sem grandes acumulados, mas, ao que tudo indica, no decorrer dos próximos dias, a chuva vai voltar a se espalhar pelo centro-sul do Brasil, isso aos poucos. Falando das temperaturas hoje, máxima prevista de 25 graus em Florianópolis, até 35 graus em Cuiabá e 32 graus em São Luís. No decorrer dos próximos dias, tem potencial de chuva mais organizada ainda na faixa norte do país. Isso de forma mal distribuída, são esperados maiores acumulados, que deve acontecer aqui no norte do Ceará, norte do Piauí, também no Maranhão, partes do Pará e, especialmente, no oeste do Amazonas, uma chuva um pouquinho mais organizada. Volta alguns episódios bem isolados aqui na região sul do Brasil, isso até o dia 29 de abril, mas tem potencial de chuva ganhando muita intensidade entre o finalzinho do mês e o começo de maio. Maravilha! Obrigado, Amanda, pelas informações. Pessoal, vou ficando por aqui e, como uma rápida homenagem aqui do programa Giro do Boi, nesse dia 24 de abril, dia do boi, a gente acabou de hospedar aqui o mais novo podcast do nosso programa, podcast Giro do Boi, e o meu bate-papo é com o Ahmed Saif, ele que representa o 13º episódio, representa a maior empresa certificadora de carne halal da América Latina, a Cedial Halal, e o assunto é carne halal já é consumida por quase 2 bilhões de muçulmanos em todo o planeta, e você pode acrescentar, e tem muitos frigoríficos no Brasil habilitados para vender para esses países que só compram carne em halal, que tem tudo a ver com bem-estar animal, sustentabilidade social, ambiental, enfim, é um bate-papo muito bacana para você aumentar os seus conhecimentos sobre a pecuária brasileira, tá bom, pessoal? Boa semana a todos, início de semana a todos, e amanhã eu estou de volta às 7 horas da manhã. Até lá, tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri